Outros chefes se portavam dessa maneira? Outros humoristas, homens, se portavam dessa maneira? Na minha visão, eu puxando pela memória, eu não lembro de outra pessoa com o perfil dele. Tudo bem, nós somos seres únicos, somos diferentes uns dos outros, reagimos de forma diferente a cada coisa. Todos aqui temos erros, arrependimentos, quanto a isso tudo bem. Mas eu não via ninguém como ele, não. O que me impressionava, o que me chamava mais atenção, isso é para mim, é uma coisa minha, era uma certa falta de vida pessoal. Ele queria transformar aquela coisa do trabalho, a espontaneidade das relações profissionais, inclusive, para a vida dele. Eu vou pegar essa energia e vou fazer dessas pessoas minhas amigas, vou chamá-las para o meu sítio, vou chamá-las para uma viagem internacional. Então, sempre uma coisa assim, Caramba, mas e a sua vida? Os seus amigos? O seu tempo livre? O seu descanso? O seu fim de semana? Era uma coisa que não existia. Então, não sei para vocês, mas para mim não havia ninguém igual. Ainda mais alguém que se utilizasse do humor para muitas vezes nos ferir, fazer certas coisas que estão sendo relatadas aqui hoje. Então, era alguém diferente. E que tivesse esse poder hierárquico, que é uma diferença. Então, no ambiente, algumas situações poderiam até se repetir com colegas, mas a diferença clara e que faz toda a diferença era a posição. Claro. Mas é o que eu acho, eu acho ele muito inteligente assim, um cara muito inteligente, um cara que pensa um pouco na frente. E são pessoas meio esquisitas que fazem isso. Porque usam do roteiro da vida para poder tentar controlar a vida das outras pessoas. É esquisito. Eu não sei exatamente o que significa, qual é o diagnóstico disso, o que existe. Você falou da coisa do predador sexual. Acho que ninguém aqui vai saber te dizer exatamente o que é. A gente precisa da justiça e desse suporte técnico para entender exatamente o que acontece. Ele manipulava uma outra circunstância que era a de efetivamente demitir pessoas. Como uma regra que ele, isso foi um diálogo entre nós, em que ele dizia, não, mas eu acho legal demitir porque as pessoas que ficam se sentem mais gratas ao fato de ter ficado e se acham mais importantes. Porque a questão é, eu estava questionando ele em cima de uma demissão que aconteceria e que estava sendo colocada em processo. Falei, cara, eu não acho isso justo. porque, primeiro, nem a empresa está pedindo essas demissões e, segundo, essas pessoas também são responsáveis pelo sucesso que a gente está fazendo. Então, do nada, a gente vai mandar a gente embora e tal. E ele disse, não, eu acho bom mandar a gente embora até porque... Eu falei, eu acho bom mandar a gente embora. Eu falei, mas peraí, as pessoas que ficam também vão se sentir desestimuladas, aquadas, porque podem pensar, amanhã sou eu. Ele falou assim, não. Essas pessoas que vão ficar, elas vão se sentir assim, pô, que bom que eu fiquei, vou dar mais ainda meu sangue pelo trabalho. A questão é que a gente era um xadrez humano, quase. Sabe aquele tabuleiro de xadrez? Um pôquer humano. Gente, é. Era isso. Eram umas peças que ele fazia o que ele queria. E a coisa do humor, desculpa, a coisa do humor, essa coisa de a gente reagir no humor, às vezes é muito difícil de a gente se explicar. A gente zoava muito ele por esses avanços, em cima das regras de compliance e das regras... Tinha um livro que tinha na redação? Código de Ética. Código de Ética do Grupo Globo. Eu já ouvi histórias dele chegar na redação e jogarem esse Código de Ética em cima dele. Quando ele se defender de alguma... Sabe, brincando, tipo, brincando, ah, vê se aprende e tal. E tanto que teve o episódio da banheira, inclusive, que foi uma história que ele marcou um encontro com todos os roteiristas subordinados a ele, das 50 pessoas, na casa de campo dele em Mauá. E fomos todos, a gente tinha que ir, não tinha como não ir. Só que isso era fora dos domínios Globo, né? E aí a gente foi, obviamente, festa, churrasco, todo mundo bebeu, estava festejando e tal, e tinha uma jacuzzi. Que eu fui parar dentro dessa jacuzzi, já aprendi, não vá a jacuzzi com muita gente, que não dá certo. Verônica estava também na jacuzzi. E era, eu me lembro que era 2018, um fim de semana antes da eleição, Bolsonaro-Haddad. Inclusive, que eu fico berrando, é 13, porra! É 13, porra! Depois de 6, você vê a pessoa já, né? Tá assim... Inclusive, não sabia que estava sendo filmado aquilo. E a gente começou a fazer uma musiquinha para zoar ele, que é não tem compliance lá, não tem compliance na casa de Mauá, não adianta reclamar no DA. E era nesse lugar do humor que a gente fazia isso. Que era assim, ó... A gente sabe o que você está fazendo. A gente já entendeu esse jogo aqui. Mas... E vamos lá. O que acontece? Isso foi usado, depois das denúncias todas, foi usado contra a gente, como se a gente estivesse zoando a denúncia da Dani. Então, só para deixar claro, esse vídeo foi um vídeo, realmente, uma piada imbecil, que eu não devia ter feito, mas fiz, em 2018, zoando o meu chefe, e isso acaba parecendo que a gente estava contra a Dani. Dani, a gente sempre esteve do seu lado. Sim. Em todos os momentos. Só para você saber disso. E, cronologicamente, era antes, né? 2018. Era antes. É, era antes da eleição. Foi uma semana antes. Não, e antes da denúncia da Dani. Muito antes! Ele descontextualizou o divulgador. Muito antes! Quem divulgou descontextualizou. E parecia que a gente estava apoio para ele, então, que éramos umas falsas, que estávamos numa banheira de jacuzzi com ele. Ai, que putaria louca! E aí, depois, zoando a Dani, e agora são testemunhas, não? Eu não estou muito editado para contar uma narrativa que não é a narrativa verdadeira, e que a gente, por estar em segredo de justiça, porque a gente respeita as leis, porque a gente não quer aparecer, a gente já fez tudo que podia ser feito, denunciou na empresa, denunciou na justiça, a gente fez tudo que podia ser feito. E a gente não queria isso, a gente não queria aparecer, queria estar aqui. A gente só está aqui por causa disso, porque pega um corte e cole, e a gente, como é do audiovisual, sabe exatamente como que, através da edição, você pode contar qualquer história, e ele faz um corte e cole, uma edição, que conta uma história completamente mentirosa sobre todos nós. Então, vamos,